Neste momento, nosso guerreiro Vitor, sendo levado para ser enterrado, a retomada de Guapoemirim Tujuru. Neste momento, nosso guerreiro Vitor, sendo levado para ser enterrado. Neste momento, nosso guerreiro Vitor, sendo levado para ser enterrado, a retomada de Guapoemirim Tujuru. Neste momento, nosso guerreiro Vitor, sendo levado para ser enterrado, a retomada de Guapoemirim Tujuru. Neste momento, nosso guerreiro Vitor, sendo levado para ser enterrado. Neste momento, nosso guerreiro Vitor, sendo levado para ser enterrado. Neste momento, nosso guerreiro Vitor, sendo levado para ser enterrado, a retomada de Guapoemirim Tujuru.